Três médicos de São Paulo foram assassinados a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quinta-feira. Outro profissional também ficou ferido e se encontra em estado grave. Os criminosos atiraram ao menos 20 vezes contra os profissionais em um período de 20 segundos. Um dos homens ainda voltou no estabelecimento depois que uma das vítimas tentou se abrigar. Os profissionais de medicina mortos são especializados em ortopedia e foram identificados como Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, Marcos Andrades Corsato, de 63 anos e Diego Ralf Bonfim, de 35 anos. Diego é irmão da deputada federal Samia Bonfim.